Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou trazer duas decorações de bolos. Eu comecei com esse retangular, que eu vou fazer um trabalho de bico na lateral e também na parte de cima. Então, para fazer a decoração na lateral do bolo, eu estou utilizando o bico 115, que é o bico folha. Eu posiciono ele na parte de baixo, vou pressionando e subindo até em cima do meu bolo. Eu peguei uma espátula de textura simples e vou fazendo esses movimentos só para dar um detalhe. Agora, para fazer a decoração na parte de cima, eu vou usar o bico 1M e o bico número 30. Eu vou fazer a decoração na parte de baixo, eu vou fazer a decoração na parte de baixo. Finalizei esse bolo colocando essas pérolas comestíveis, só nas rosetas maiores e também na parte do meio. Agora, pessoal, para fazer esse outro modelinho, eu comecei depositando meu chantininho em todo o meu bolo. E para fazer essa cor, eu utilizei um pouquinho de corante verde folha, coloquei só uma gotinha. E depois, também coloquei uma gotinha de corante marrom, só para dar mais uma fechada na cor. Agora, com a espátula de textura, eu vou fazendo esse bolo. Esse movimento de sobe e desce, mas não comece de baixo. Como vocês viram aí, eu peguei só a parte do meio do bolo para cima. Agora, pessoal, eu vou preencher com rosetas toda essa linha de baixo da marcação que eu fiz com a espátula. Eu estou utilizando o bico 34. Então, eu vou só fazendo uma roseta na frente da outra, seguindo essa linha, essa marcação. Agora, eu vou usar um bico pitanga sem números. Ele é bem pequenininho e vou estar fazendo aí algumas mini rosetinhas perto das primeiras rosetas que eu fiz, só que agora de forma aleatória. Música Música Agora, para dar mais vida ao nosso bolo, para deixar ele ainda mais lindo. Eu vou fazer algumas folhinhas entre essas rosetas. Aí, no saquinho, eu tenho um chantinho verde, que eu só coloquei mais uma gotinha de corante, para poder ficar um pouco mais forte do que o que eu cobri o bolo. Eu apenas cortei a pontinha do saco em formato de V, e quando eu pressionar, vai me dar esse resultado que vocês estão vendo aí. Fica uma folhinha bem pequenininha. E já como eu não tenho um bico folha desse tamanho, eu tenho a opção de fazer dessa forma. Então, pessoal, esse é o resultado desses bolinhos decorados. E se você já gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. E também, se não for inscrito, se inscreva, porque toda semana eu vou postar novos vídeos de decoração de polos e de docinhos decorados. E também, se não for inscrito, se não for inscrito, se não for inscrito.